Olá, eu sou o Dr. Rafael, quem não me conhece, sou responsável pelo Departamento de Ensino do ACAPDIN, que é uma clínica escola, onde são ministrados cursos para alunos de turmas menores e no máximo três alunos e bem direcionado à necessidade de cada aluno. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a adenomiose e como fazer o diagnóstico da adenomiose através do ultrassom. Às vezes eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade, não é nada muito difícil, só precisa ter realmente alguns cuidados, saber o que procurar, saber onde olhar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de entrar realmente na parte do do ultrassom, vamos entender um pouquinho da fisiopatologia da adenomiose. A definição para o diagnóstico da adenomiose seria uma invasão do endométrio no miométrio, além de 2,5 mm de profundidade. Então esse endométrio tem que entrar para o miométrio mais de 2,5 mm. É uma distância muito pequena que a gente pode não perceber pelo ultrassom no estágio de sintomas iniciais e aí vai fechar o diagnóstico realmente através de uma biópsia, da análise histopatológica. Aí a gente vai conseguir perceber aí essa medida. A gente tem também a presença das glândulas e do estômago endometrial circundado por células de miométrio que vão estar associando hiperplasia e hipertrofia. E aí vai ser realmente o motivo de algumas alterações que vamos ver realmente no ultrassom. Existem algumas teorias para explicar essa invasão, esse acometimento do miométrio, porém nenhuma ainda é totalmente correta, mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então a primeira, que é realmente um pouco mais aceita, seria a invasão direta do miométrio pelas células do endométrio. E normalmente aconteceria por causa do enfraquecimento da junção miométrio endometrial por trauma, no caso de uma cesárea, no caso de uma cirurgia ou até mesmo pela gestação. Uma hipertrofia, um aumento do volume uterino, que acaba enfraquecendo aí essa junção miométrio endometrial, favorecendo que algumas células, algumas partes desse endométrio penetrem no miométrio. Porém, existem mais três teorias. Uma delas seria que poderia acontecer essa proliferação de células endometriais dentro do miométrio pela evolução de alguns gestos embrionários de células milerianas pluripotentes. Então, durante a parte embrionária, na formação ali do útero, parte de células milerianas pluripotentes ficam dentro do tecido miométrio e aí podem formar o tecido endometrial no interior de essas células. E essa teoria se baseia porque existem alguns outros locais, não somente dentro do miométrio, que podem ser encontrados células endometriais. E aí, o que seria em locais do trajeto realmente dos milerianos. Mais uma teoria seria a evolução de células tronco, produzidos na medula óssea, que atingem o miométrio através da corrente sanguínea. E aí, acabam gerando tecido endometrial. Ela também se baseia no caso das células tronco também, já normalmente, atingirem o útero pela circulação sanguínea no tecido, no período pós-mestual, para a regeneração endometrial. Então, eles creiam que células, assim como ela regenera o endometrio no tecido, na cavidade endometrial, algumas células podem migrar para dentro do miométrio e acabar gerando também endometrio ali. E a última, sugere que a invasão miometrial por células endometriais sejam causadas através do sistema linfático. Essa teoria se baseia porque já foi encontrado células endometriais dentro dos canalículos linfáticos do miométrio. Então, essa drenagem linfática acaba acarretando algumas células endometriais por dentro do miométrio. Mas, como eu disse, nenhuma delas foi completamente aceita. Existe aí ainda uma incerteza entre elas. Para entender também um pouquinho mais a adenomiose e ver que, na verdade, as duas patologias, as duas alterações principais do miométrio seriam a adenomiose e os leomiomas, os nódulos miomatosos, os fibromas. E a gente vai perceber que tanto a epidemiologia quanto os quadros clínicos são semelhantes. Então, só por essas alterações, essas características, a gente não vai conseguir muitas vezes diferenciar. Por quê? Se a gente perceber, tanto na adenomiose quanto na lei de miomas, normalmente vão acometer mulheres de acima de 40 anos, pacientes obesos, tem uma prevalência parecida, de 5% a 70% na adenomiose, de 5% a 80% na lei de miomas e tem uma certa irregularidade no ciclo menstrual, pode causar ciclos mais curtos, pode ser, a gente vai ver no quadro clínico, os achados clínicos, né? Esses sangramentos de perinos anormais, dor pélsica, pode interferir na fertilidade, causando quadro de infertilidade, pode ser também causar uma intercorrente obstétrica, dependendo de onde acometa, do grau de acometimento. Então, são situações muito próximas de um quadro da adenomiose com o do lei de miomas. E aí, então, a gente lança a mão de exames para poder realmente tentar fechar esse diagnóstico. E os dois principais exames são a ressonância magnética da pélvica e a ultrassonografia pélvica transvaginal. E aí, qual a diferença entre eles? A ressonância, a gente sabe que é um exame de difícil acesso, não tem tanta facilidade de disponibilidade, além de ser um exame de alto custo. E existem algumas limitações por causa de pacientes que são claustrofóbicos e aí não conseguem entrar no aparelho da ressonância. E aí, acaba também trazendo uma dificuldade. E a ultrassonografia, por outro lado, é um método bem mais acessível, com baixo custo e uma sensibilidade, uma especificidade de mais de 80%, garantindo aí ser um bom método. Porém, tem aí uma particularidade que é um método operador dependente. Então, para realmente fazer um bom diagnóstico, precisa ter algum médico que tenha uma certa experiência ou tenha um conhecimento do quadro clínico, dos achados principais, para que a gente possa realmente diagnosticar durante o exame. Ok, vamos fazer o ultrassom. Em que eu posso me basear? Onde eu vou, então, estudar? Para poder aprender e fazer avaliação. Em 2015, foi publicado um consenso visando a padronização do descritivo do relatório ultrassonográfico miometrial. Podendo explicar aí com mais clareza as características miometriais e como fazer realmente esse estudo do útero, que é o consenso do Musa. Então, tem aí o principal artigo dele. Vale a pena dar uma lida. É bem interessante. Eu vou abordar uma parte dele. Não tudo, mas vou focar realmente na bionomiose, mas ele tem informações importantes. Principais achados. A ultrassonografia. A gente vai ver um útero globoso. Porém, esse globoso não tem relação com nódulos neumatosos. É realmente um aumento volumétrico aí do útero. E ele normalmente vai ficar mais arredondado. O útero, né, normal, ele tem uma forma de pera. Porém, o útero adenomiomatoso, ele tem uma forma mais de balão. Ele fica mais redondo. Tá? Um outro achado. É um espessamento assimétrico da parede uterina. Então, o lado que é acometido, ele fica mais espesso. Enquanto o outro lado vai ficar mais fino, mas seria, na verdade, a medida normal dessa parede uterina. Existem também as áreas físicas focais no miométrico. Eu vou explicar todas elas com mais detalhe à frente, com a imagem e tudo mais. Mas é só para a gente poder já ir guardando essas informações. Existem também as ilhotas ecogênicas inometriais. A sombra em chuvisco ou sombra em leque, que intercala as partes de sombra com o reforço acústico. As linhas ecogênicas subinoteliais, a vascularização pelo doper translesional e a zona juncional, que pode ser a hipertrópica, irregular ou interrompida. Então, falando um pouquinho de todas elas, vamos detalhar mais cada uma delas. O útero globoso, o aumento volumétrico desse útero. O volume uterino pode duplicar ou até mesmo triplicar, em um caso de adenomiose. Ele pega a forma de pera, como eu disse, para tomar uma forma de balão, uma arredondada. Então, a gente vê aí na figura que esse útero está com um contorno dele bem arredondado, bem globoso. Porém, a gente percebe que não é um aumento volumétrico por causa de um nódulo miomatoso. Apesar de que a adenomiose pode acometer o útero também que tem a miunatose. É, mas a gente tem que tentar diferenciar esse aumento da espessura da parede, se é só por causa de um nódulo miomatoso ou se realmente tem um acometimento adenomiomatoso. Então, o outro achado nesse espessamento assimétrico. Então, a parede onde ocorre a invasão endometrial se torna mais espessa. A gente vai ver aqui nas figuras, aonde aqui, né, o útero, a parede posterior está medindo 1.7, enquanto a parede anterior está medindo 3.1. Um pouco mais aí do dobro da parede posterior. E a gente não consegue diferenciar nenhum nódulo miomatoso. A gente vê o útero globoso, da mesma forma, nessa outra imagem. Nessa imagem aqui, um útero muito transverso. E a gente vê a parede anterior mais fina e a parede posterior bem mais grossa. E é quase 4 vezes a espessura da parede anterior. Também, sem nenhum nódulo miomatoso acometendo essa parede. Só mesmo uma alteração mais difusa, sem configurar um nódulo tão específico e com outros achados que a gente vai ver mais à frente. As arecíticas focais de endometro. São achados um dos mais específicos da adenomiose. Porém, eles só estão presentes em torno de 50% dos casos. Mas, uma vez que tem esses cistos, essas arecíticas focais no meio do miometro, e principalmente na região peri-endometrial, a gente pode realmente fazer o diagnóstico da adenomiose. Principalmente, como a gente vai ver aqui nas imagens, que são cistos com áreas, com paredes um pouco mais espessas. Ou então, com uma parede mais ecogênica em volta deles. Por quê? Porque são áreas de hipertrofia das células endometriais em volta. Então, o que acontece nessas áreas císticas é que essas células endometriais acabam eliminando líquidos, secreção para dentro do miometro ali, que acabam formando essas vilhotas. Outros achados são as vilhotas ecogênicas, também no interior do miometro. A gente vai ver foquinhos ecogênicos pincelados no meio desse miometro. Um, dois, três, quatro, vários foquinhos. E aqui também já começa a ter uns foquinhos. Nessa aqui, a gente também vê outros foquinhos aqui embaixo. Nessa imagem da direita. Então, há vários foquinhos de hiperecoitas no meio dessa heterogeneicidade desse miometro. até me perguntaram sobre se esses foquinhos de hiperecoitas seriam só presentes em pacientes mais idosos. Não necessariamente. Podem aparecer em pacientes um pouco mais novas. Porém, lembrando que o acometimento é pacientes acima de 40 anos. Então, não vai ser comum aparecer em pacientes jovens. Se tiver alguma alteração nesse sentido, a gente tenta pensar em outro diagnóstico. A sombra em chuvisco, sombra em leste. O que seria isso? Vai ser uma sombra. Na verdade, uma imagem, né? De intercalando. Áreas de sombra, áreas de reforço acústico posterior. E isso se deve, porque a gente vai ter áreas físicas e áreas do miometro. E são áreas também acometidas pelo... Ela é acessível, né? É hiperplásico e hipertrófico do miometro. Então, a gente consegue ver aqui na imagem da esquerda, vários traçados hipoecoicos. Intercalados com traçados hiperecoicos. Que seriam, então, sombra e reforço. Sombra e reforço. Aqui a gente vê um reforço por causa de uma área física. Depois uma sombra, reforço, sombra, reforço. Aqui, sombra, reforço. Então, isso são imagens de sombra e enxuvisco. Também é um achado bem característico. Mais um achado que a gente pode ter. Então, são as linhas ecogênicas subendoteliais. Ela ocorre pela invasão direta do tecido miometrial pelo tecido endometrial. Então, a gente vai ter o endometrio, como na imagem da direita, e uma linha ecogênica entrando no miometro. Uma linha ecogênica entrando no miometro. Aqui também a gente tem, na esquerda, o endometrio. Uma linha entrando no miometro. Linha entrando no miometro. E linha entrando no miometro. E aí, aqui a gente vai ver um achado bem característico, que eu vou falar mais à frente, que é a interrupção da zona juncional. A gente vê a zona juncional muito bem clara aqui. Quando chega aqui, ela fica borrada, fica tudo irregular e heterogênea. Tá? Pela invasão. A vacilização translesional. Então, a gente viu a imagem. Quando a gente coloca um duper colorido, a gente vai ver que ele vai ter vacilização dentro da lesão. Então, tem aqui a área heterogênea. Quando botou o duper, tem vasos entrando, correndo por dentro da lesão. Tá? Desse outro lado, a gente tem a imagem. A imagem heterogênea. Quando a gente viu o duper, o aumento do fluxo nessa região. E um vaso translesionário, passando por dentro da lesão. Isso é importante, porque vai nos ajudar a diferenciar, muitas vezes, do nódulo miomatoso. Por quê? No nódulo miomatoso, a característica da vacilização do nódulo miomatoso são vacilizações periféricas. Faz um halo na lesão de vacilização. Normalmente, não tem esses vasos penetrando no nódulo. Tá? Na dúvida entre a adenomiose e a miomatose, a gente pode pegar o duper, que vai nos ajudar, muitas vezes. A zona funcional hipertrófica, irregular ou interrompida. Como eu tinha explicado já naquela imagem anterior, a gente vê o endométrico. Nessa dúvida de imagem, a gente vê que ele está irregular, tem áreas mais espessas, áreas menos espessas. E a gente vê uma zona juncional, que seria essa área mais hipoecóita. E, quando a gente chega na região aqui da hipertrófia, da parede, a gente não consegue mais delimitar a zona juncional. Ela fica interrompida. Ou, como nesse caso, a gente vê a zona juncional e há, simplesmente, uma interrupção ou uma irregularidade. Essa zona juncional também pode estar um pouco mais gordinha. Normalmente, é só uma linha. E aí, ela pode ficar mais grossa. Também seria um achado aí para a adenomiose. E aí, só para a gente recapitular. Então, a gente vê que pode acontecer uma assimetria entre as paredes uterinas. Importante lembrar que pode acometer tanto a parede anterior quanto a parede posterior. Ela não é específica de uma localização. Pode surgir as imagens fiscas miometriais. Então, dentro do miometro, a gente pode ver focos físticos. E, principalmente, se for em região subendotelial, periendotelial, a gente pode, realmente, fechar um diagnóstico de adenomiose. Outros achados. As ilhotas ecogênicas. Também, no meio do miometro, ver focos hiperecóicos. Também, em esparcos. Também se chama, fala a favor de adenomiose. Sombra em chuvisco. Então, a gente vai ver áreas mais hiperecóicas com áreas mais sombreadas. Fazendo um intercalando. Reforço acústico com sombra acústica posterior. Por causa da intercalando. Áreas físticas com áreas hipertróficas com tecido são. Então, faz essa sombra suja. Em chuvisco, em leque. Pode apresentar também as linhas ecogênicas subendoteliais. Que seria a invasão direta aí, né? Do endométrico para o miométrico. O dopro colorido, né? Vai mostrar, então, a vascularização intralesional. Intralesional. Que vai passar por dentro da imagem, da área heterogênea. Então, a gente consegue diferenciar do nódulo miomatoso e uma adenomiose. Por causa dessa vascularização. Onde, no nódulo miomatoso, no leiomioma, a gente vai ver essa vascularização mais periférica, perfundando a lesão. Enquanto, na adenomiose, a gente vê essa vascularização penetrando pela lesão. A gente pode ver também a zona aduncional hipertrofa, irregular, ou uma zona aduncional interrompida. Que seriam as áreas onde esse tecido do endométrico está realmente entrando para dentro desse miométrico. E aí, causa a interrupção dessa zona aduncional. Bom, espero ter ajudado aí a lembrar algumas coisas, a fazer um pouco de clareza. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Então, vamos lá.